Em Francisco Beltrão são 40 mil domicílios cadastrados na Copel, a companhia paranaense de energia elétrica. Todos vão receber o novo medidor digital através do programa Rede Elétrica Inteligente do governo do estado. A substituição está sendo feita por uma empresa terceirizada e não tem prazo para a conclusão. Somente em Beltrão mais de 30 mil medidores já foram substituídos sem custo aos consumidores. Na cidade de Beltrão nós já temos mais de 30 mil medidores trocados. Precisamente 30 mil e 900 medidores trocados, um total de 42 mil unidades consumidoras. Então, três quartos do serviço no nosso município já foi realizado. Os trabalhos seguem, nós temos em torno de 20 equipes aqui atuando só na cidade, diariamente, trocando os medidores. Para que a gente possa concluir esse projeto aí o mais breve possível. Os medidores digitais se comunicam diretamente com o Centro Integrado de Operação da Distribuição da Copel, o que facilita o controle desde a subestação até o consumidor final. A tecnologia permite leitura de consumo à distância e a gestão do consumo por parte dos clientes no aplicativo da Copel para o telefone celular. Além disso, em caso de uma queda de energia, os técnicos conseguem identificar o local do defeito com mais agilidade. Esses medidores inteligentes, eles são conectados antes da proteção, antes do disjuntor, justamente para a Copel ter um monitoramento e ter a identificação da falta de energia individualmente por unidade consumidora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.